E você, já pintou o olhinho nesses dois tons aqui? A cor telha e a cor tijolo? Vamos acompanhar o vídeo de hoje? Eu sou a Márcia Sueli, fundadora do Cantinho de Pintura, do Clube Guia de Cores, e eu ensino mulheres a desenvolver a sua técnica de pintura com o meu método, o POP, Prática Orientada de Pintura. Se você quer saber mais sobre esse mundo do Clube Guia de Cores, você vai acessar o site guiadecores.com.br Já deixa seu like aqui no vídeo, comenta também esse vídeo e se inscreve no nosso canal. Tem sempre vídeo direcionado para esse método e você pode acompanhar aqui e agora. Olha, sobre o risco de hoje, ele está presente no meu ebook gratuito dos sem riscos. O link está aqui na descrição do vídeo. E eu comecei o vídeo perguntando se você alguma vez já pintou o olhinho nos tons de telha e tijolo. Esse aqui é o nosso olhinho, o resultado do nosso olhinho de hoje, gente. Olha só que gracioso está esse menininho. Então, no vídeo de hoje, você vai acompanhar como ele foi feito, passo a passo. Vamos para o vídeo? E eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar uma tonalidade de olhinho que a gente pouco faz. Mas, pelo menos, eu faço muito pouco. A gente sempre tem o costume de fazer um olhinho mais puxado para os tons de verde e azul. Então, nesse vídeo, eu vou fazer um olhinho puxado mais para a tonalidade do mel. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou preencher com branco. Eu sempre gosto de fazer os dois olhinhos para poder fazer a cor dentro. Eu não gosto de preparar um olhinho completo e depois fazer o outro. Porque eu tenho mais chance de acertar no tamanho se eu fizer o preenchimento assim. Dos dois. Então, eu faço e observo se está relativamente com o mesmo tamanho. Porque mesmo a gente riscando, às vezes, uma coisinha de nada já deixa ali ele com... Com a aparência de um maior que outro. Esse pincel aqui que eu estou usando é o 062, número 0, da Acrilex. A Acrilex é a mesma das tintas, tá? Só para você ficar sabendo. Eu tenho alguns pincéis que eu faço uso e que eu gosto muito. São muito bons. Aqui eu faço o preenchimento com a cor... Tijolo. Márcia, não tem o tijolo. Pode fazer com o caramelo. Preenchi aqui com o tijolo os dois. Vejo também já a questão do direcionamento do olhar. Faço essa sombra com a cor telha. Aqui eu vou só acertar essa parte aqui que passou um pouquinho o branco. Vamos fazer o contorno usando o rústico. Se você não tem o rústico, pode usar o terra queimada. Vou usar esse pincel aqui. E a gente tenta deixar ele com a mesma forma. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer as pálpebras dele com o marrom. Para dar um charminho aqui. Podemos fazer um tracinho aqui na parte de baixo. E fazer esse contorno da... Da íris com o marrom. Aqui os cílios também acabei fazendo com o marrom. A sobrancelha, você pode fazer só uns tracinhos. Não precisa sair perfeitinha. A pupila, você faz com o preto. Ou com o próprio rústico. Você pode estar usando o cabinho do pincel. Ou com o próprio pincel. Para estar fazendo, principalmente, o direcionamento desse olhar. Para onde você quer que ele olhe. Eu acabei usando o próprio rústico, tá? Se quiser mais forte, pode estar usando o preto. Vai do gosto de vocês, tá? Vou fazer um pouquinho mais de sombra. Aqui em cima. Com o marrom. E agora eu faço a luz com o branco. Vou ampliar aqui mais um pouquinho. Para você ver direitinho como que eu faço essa luz no olhinho. Se esse olhinho está olhando para você, só que ele está com a cabeça levemente de ladinho. Ele não está totalmente de frente. Você pega o branco. É legal que o branco esteja molinho. E você vai colocar a luz no mesmo direcionamento desse olhar. Se ele está olhando para aqui, a luz vem para cá do mesmo jeitinho. É assim que eu faço. Pego um pouquinho mais de branco e vou colocar aqui. E está finalizado o nosso olhinho. No vídeo, você acompanhou como que a gente fez o olhinho. Todinho, do passo a passo, do início ao fim. Mas lembrando, você pode substituir essas cores, a cor telha e a cor tijolo, pelas cores caramelo e cerâmica. Não tem o cerâmica? Pode substituir também pelo marrom, na parte da sombra, na parte de cima, tá bom? Então, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e não esquece, quer aprofundar no assunto de prática orientada de pintura? Vem para o clube, guiadecores.com.br. Até o nosso próximo vídeo, aqui no canal com dica para você. Esqueci do beijo hoje. Então, beijo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.